Então, a nossa questão é simplesmente ver o que é que dá o B'. Bom, B' se deriva como um produto, né? Então, isso aqui vai dar 1 sobre k, c2 linhas, vetorial, c2 linhas, mais c' vetorial, c3 linhas, 1 menos, agora a derivada desse daqui vai ser k' sobre k², c' vetorial, c2 linhas. Bom, tem um detalhe, né? Então, por construção, a norma, esses dois vetores aqui, por construção, esse é unitário, 1 sobre k vezes esse é unitário e eles são ortogonais. Então, eu estou fazendo um produto vetorial de dois vetores unitários e ortogonais, eu tenho um k ortogonal a eles, que é unitário também. Então, se a norma dele é 1, a derivada dele é perpendicular a ele. Como norma de B é sempre igual a 1, isso implica que B' é ortogonal a B. Repara que c' vetorial, c2 linhas, essencialmente, é o B, né? Essa parte daqui, de alguma maneira, vai ter que desaparecer. Quer dizer, tem alguma coisa do lado de cá, que é isso aqui, então veja. Tem alguma coisa, que não é só, isso aqui já sumiu também, né? Então, tem alguma coisa aqui que vai cancelar isso, porque essa componente aqui não pode existir. Bom, se ele é ortogonal a B, ele é uma combinação linear desses dois laranjas daqui, U e N, que são os dois vetores unitários ortogonais a ele. Então, é B' é igual a alguma coisa, α, U mais βN. Só que o meu B', o U é o C'. Essa história aqui. O vetor velocidade, nesse caso, é unitário, U é o C'. Ora, o B' já está escrito aqui, né? Que ele é alguma coisa, vezes esse. E esse cara é ortogonal a C', porque ele é o produto vetorial do C' por alguém. Então, ele é perpendicular a C'. E esse aqui também é perpendicular a C'. Então, o B' é ortogonal a U. Bom, então, na verdade, ele é ortogonal a C' mesmo e é ortogonal a U. Então, ele é um múltiplo de ângulo, que é aquele negócio que eu tinha falado no começo. Quer dizer, você anda nessa direção, tem o vetor aceleração para cá, e a torção, quer dizer, o que vai fazer variar o ângulo, é alguma coisa na direção da aceleração normal. Essencialmente, eu estou dizendo, se você definiu o plano da curva pelo vetor velocidade, pelo vetor da aceleração, o plano da curva não está mudando assim, ele está mudando assim. Está torcendo. Bom, então, quer dizer, eu posso concluir que o B' é simplesmente um βm. E βm é igual ao produto escalar de B' por N. Então, a gente só tem que fazer o produto escalar desse caso pelo N. O N, bom, então, a gente chega à conclusão que o B' é igual a essa coisa aqui, escalada em C duas linhas. Então, eu tenho que pegar esse cara daqui, multiplicar escalarmente pelo 1 sobre k vezes C duas linhas. Quando eu multiplicar esse pedaço daqui escalarmente pelo C duas linhas, vai dar zero. Porque aqui é perpendicular a C duas linhas. Então, eu nem preciso me preocupar com isso. Então, B' vai ser 1 sobre k vezes C'. C duas linhas, escalar, aí eu tenho 1 sobre k, aqui é C três linhas. 1 sobre k vezes C duas linhas. Então, 1 sobre k vezes C duas linhas. Bom, posso reescrever isso? Vou apagar isso aqui. Então, ficou 1 sobre k², C' vetorial, C três linhas, escalar, C duas linhas. Então, eu olho para isso, porque está um pouco feio, eu preferia, porque isso aqui essencialmente é o que? É o determinante, é o determinante da velocidade, o volume associado ao paralelopípedo formado pela velocidade, aceleração, que é a primeira derivada, a segunda e a terceira. Só que, como ele está com a ordem errada, eu vou reescrever assim, vou escrever isso aqui, menos 1 sobre k², C' vetorial, C duas linhas, escalar, C três linhas. Ah, isso aqui é um produto misto, eu estou trocando, é o determinante, estou trocando a ordem de 2, está trocando o sinal. Ah, é, na verdade, isso aqui é o b, é, isso aqui, é, isso aqui, é, isso aqui vezes o m. E, é, então, eu vou pegar esse número, eu vou chamar de torção, porque ele está dando a variação do vetor normal ao plano osculador então está medindo a variação do plano osculador em relação ao comprimento de ar então vou escrever, vou reescrever isso aqui vou fazer o seguinte vou chamar seguindo a tradição dos físicos toda constante tem que ser positiva ou pelo menos não pode, no caso aqui não é nem que ela tenha que ser positiva ela não pode ter um sinal de menos na frente como essa ordem aqui está bonitinha, isso aqui pode ser negativo então a gente chama isso aqui 1 sobre K2 C' vetorial C' escalado C' escalado C' que é igual, vamos dizer, é igual 1 sobre K2 determinantes C' 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 vamos chamar isso aqui de tausa torção quer dizer mais ou menos o seguinte você está andando em uma curva aí tem a curvatura ela mede o quanto a curva deixa de ser reta você olha a variação porque a curvatura essencialmente mede a variação angular do vetor velocidade então isso dá curvatura agora você tem digamos que você está andando em uma curva que tem velocidade não nula, aceleração normal não nula então tem o plano da curva e aí tem alguém que está medindo o quanto a curva está deixando de ser plana é a torção então nós temos nós temos a situação assim U é unitário tangente esse cara daqui normalmente na literatura de geometria diferencial ele costuma levar a letra T T de tangente mas é claro que a letra T de tangente vai confundir com o parâmetro T então eu resolvi mudar o nome dele para U uma espécie de apelido bom, aí você tem o N que é o normal principal quer dizer, ele é o unitário da aceleração normal esse aqui esse aqui é o unitário da velocidade esse aqui é o unitário da aceleração normal e aí você tem o B que é o U que é o U letorial N que é o chamado o binormal ele é normal ao tangente normal ao normal principal e aí a gente tem nessa história aqui que o U' nesse caso vamos dizer, como a gente está parametrizado com o comprimento de arco o U é a velocidade U' é a aceleração que ele é igual a K vezes o normal principal que é o unitário da aceleração normal agora a gente mostrou que o B' L' é igual não, não aqui aqui é o esse é o vetor da aceleração porque ele é derivado U é velocidade como eu estou parametrizado com o comprimento de arco o vetor velocidade é o unitário da velocidade então quando você deriva o unitário da velocidade nesse caso você está derivando a velocidade você está achando a aceleração que como ele é a velocidade é constante a aceleração já é normal a velocidade o U' já é a aceleração tangencial e aí o o K' nesse caso é exatamente a norma da aceleração tangencial o B' pelo que a gente acabou de ver ele é menos a torção vezes o normal tem uma pergunta que a gente pode se colocar que é a seguinte será que será que a curvatura e a torção não caracterizam de certa forma a curva imagina você está imagina que você dê suponha assim não eu vou fazer uma curva parametrizada por comprimento de arco então vai ter velocidade sempre 1 só que eu digo eu dou uma função K' que é para cada S do parâmetro eu tenho K' de S estou dizendo a curvatura aí o comprimento de arco virou o tempo estou dizendo a curvatura em cada instante e agora imagina que eu estou também dizendo qual é a torção em cada instante então eu estou informando ao piloto da minha CVGA é videogame estou informando ao piloto da minha nave primeiro ele está amarrado aqui porque pela reparametrização ele vai andar com velocidade constante igual a 1 ele não pode fazer nada quanto a isso mas ele pode imprimir uma aceleração normal que é dada pela curvatura e uma torção que é dada pelo Tau será que isso determina a curva? bom primeira coisa assim quando eu falei ele pode imprimir uma aceleração normal que besteira porque se eu estou andando aqui a aceleração normal pode ser para cá para cá não tem no espaço você tem um plano normal então você não tem você não sabe se é normal é para cá para cá mas uma vez que você decida que a normal é para cá o binormal é aqui então certamente se eu der se eu der a curvatura e a torção é claro que a curva não é única bom tem que dizer onde ela começa mas também está claro que eu posso começar naquele ponto com a velocidade para cá para cá para onde for e eu posso fazer a mesma curvatura então também eu tenho que dar de alguma maneira a velocidade inicial o unitário da velocidade inicial também aí eu ainda não tenho a vamos dizer a aceleração para onde é então também deveria ter que dar uma aceleração no vetor unitário inicial e claro que aí eu diria que o produto vetorial dos dois é o B inicial aí talvez já já faz sentido pensar que isso talvez determinasse a curva que isso